Olá, seja bem-vindo ao nosso treinamento de DVM Design Avançado. Nesse treinamento específico, a gente vai abordar o módulo CAD do DVM Pro. Então, se você não participou do treinamento essencial, regresse à plataforma e realize o treinamento do curso essencial, para que fique um pouco mais claro as próximas etapas que iremos abordar neste treinamento DVM Pro Modo CAD. O treinamento vai estar dividido em três partes. A primeira parte, preparar o projeto, ou seja, você vai pegar uma planta em DWG, em formato CAD, e você precisa fazer alguns preparativos para que o desenho se enquadre dentro do nosso software, ok? A segunda parte vai ser em relação ao selecionamento dos produtos, de acordo com os diagramas que vocês vão estar implementando dentro do AutoCAD, de acordo com as plantas, entre outros. E a última parte vai cuidar especificamente da parte de tubulação e anotações, assim como os relatórios que estão disponíveis no nosso software, ok? Seja bem-vindo mais uma vez e boa aula! Meu nome é Edilson e eu sou gerente de treinamento para a América Latina. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o nosso software DVM Pro, que é o nosso software de selecionamento para sistemas de ar-condicionado. Se você já teve tempo de assistir o nosso vídeo anterior, hoje nós vamos falar especificamente sobre o módulo avançado, que seria a aplicação com o AutoCAD, ok? Então, mais uma vez recordando, essa é a tela inicial do nosso software DVM Pro, e uma vez que você inicia ele, ele vai te apresentar as versões compatíveis com o software DVM Pro. Como vocês podem observar aqui nesse exemplo, eu tenho o AutoCAD 2019 e 2020. A versão do AutoCAD, mandatoriamente, ela tem que estar em inglês, para que você consiga ter todos os recursos do software. Caso ele esteja na sua língua local, seja em português ou espanhol, você pode observar que alguns recursos que eu vou mostrar hoje, você vai ter que fazer de forma semi-automática ou quase que manual, ok? Mas, preferencialmente, procure utilizar um AutoCAD em inglês, ok? Desde a versão 2010 até 2020. Muito bem. E para iniciar o software, basta você clicar aqui no botão CAD, que ele já vai automaticamente abrir a aplicação do AutoCAD, o AutoCAD Mechanical, como vocês estão observando agora aqui nessa tela, e com um plugin desse lado esquerdo, já carregado com a nossa aplicação. Vamos lá? Vamos iniciar o nosso projeto. Então, a gente vai aqui para a nossa primeira aba, que é a aba de projetos, ok? Onde a gente pode fazer as mesmas definições que a gente viu na aula anterior, no modo vendas, ok? Iniciamos aqui com o nosso primeiro ícone, ok? Onde a gente pode fazer aqui o nosso projeto. Deixa eu só alterar aqui o país aqui novamente. Muito bem. Então, aquele mesmo projeto aqui. Projeto residencial CAD. Ok. Recordando aqui novamente, né? Os detalhes em relação a dados do cliente, dados de quem está fazendo o projeto, não são mandatórios, ok? Você pode selecionar um país em outro menu, do qual eu já vou indicar para vocês. E aqui que vai estar liberado são as cidades. Então, você pode selecionar da mesma forma que no modo vendas, a cidade mais próxima com as características do seu projeto. E pode fazer as alterações em relação aos dados de desenho. Ou seja, qual a temperatura exterior, bubo seco, bubo úmido. Temperatura interior, bubo seco, bubo úmido. Para poder atingir as respectivas umidades relativas. Tanto para resfriamento como para aquecimento. Ok. Então, aqui eu tenho um novo projeto. Perceba que eu não terei ainda nada no ambiente do CAD. Por enquanto, eu estou trabalhando aqui no nosso plugin do DVM Pro. Ok. Além do primeiro botão aqui de formação, você tem um botão de novo projeto, abrir projeto, salvar e salvar como projeto. E a gente pode vir aqui nas definições. Bom. Em definições é onde você pode alterar o país. Ok. No momento da sua instalação, você vai assinar lá um país preferencial. E caso você faça um projeto para algum outro país, você pode adicionar aqui, através desse botão, outros países. Ok. A língua, você vai ter aqui somente disponível em inglês. Ok. Unidades, da mesma forma que a gente viu no módulo de vendas, você também pode alterar. Preferências do sistema. Aqui tem um detalhe, pessoal, que é um pouco diferente do que a gente viu no módulo vendas. Aqui você pode habilitar para que apareça a anotação do comprimento da tubulação. Ok. De um trecho para outro. A escala da anotação, que seria como se fosse um carimbo, uma tag, que vai aparecer ao lado do equipamento, você pode definir a escala. Particularmente, eu gosto de ter uma escala um pouco parecida com o tamanho do chassi do equipamento. Então, preferencialmente, eu costumo utilizar como uma escala de 0.5, para não deixar o desenho tão poluído. O caimento do dreno, você pode fazer tanto o caimento do dreno de 1 para 100 como 1 para 50. Ok. E o software automaticamente vai selecionar o diâmetro da tubulação correta. Aqui, só lembrando um detalhe, que o software vai considerar que para cada 1 kW, ou para cada 3.400 BTUs por hora, ele vai gerar no máximo 1.4 litros por hora de água condensada. Ok. Isso é um fator de segurança. Então, em função da capacidade das unidades evaporadoras que você está conectando na mesma linha de tubulação de drenagem, ele vai considerar esse caimento e automaticamente vai calcular qual que é o diâmetro da tubulação. Ok. Aqui você tem outras preferências, como o raio da curva para a tubulação. Ok. Algumas distâncias em relação às anotações. E aqui, muito interessante também, a distância mínima do Refinet, como a gente sempre recomenda, pelo menos 50 centímetros após a derivação. Ok. Antes de qualquer outra singularidade, como curva ou uma próxima derivação para um outro equipamento. Ok. Então, esse valor, no mínimo, é de 50 centímetros, mas você pode deixar ele até maior que esse valor. E para quem gosta de utilizar um pouco mais o teclado do que o mouse, você tem uma lista de atalhos. Ok. Com a qual você pode trabalhar. Muito bem. Perdão. Logo abaixo aqui, a gente tem o botão de gerenciamento do edifício. Ok. Vamos pegar aquele nosso exemplo, pessoal. E esse mesmo projeto, nesse caso, como a gente está trabalhando em um ambiente card, eu também vou ter o nosso desenho em DWG. Ok. Então, vamos pegar aqui o nosso projeto residencial. Aquele mesmo, então, projeto que a gente tinha feito com uns cinco ambientes climatizados. Ok. Só para a gente recordar aqui. Então, a gente estava comentando aqui sobre um ambiente sala de jantar e sala de destaque unificado. Uma sacada, uma varanda também climatizada. E as três suítes também climatizadas aqui com seus respectivos equipamentos. E uma unidade externa com descarga horizontal. Ok. A gente vai seguir esse mesmo projeto para o nosso selecionamento. E aqui a gente tem a nossa planta aqui simplificada. Ok. Detalhe. Caso você esteja trabalhando com múltiplos andares ou múltiplas torres, o ideal é você copiar e colar todas as plantas que você tiver em DWG em um único arquivo. Ok. Você trabalha em um único arquivo e esse arquivo vai poder aparecer em múltiplos andares ou até mesmo em uma outra torre desse seu projeto. Ok. Bom, o que a gente vai fazer então aqui, pessoal? Eu vou selecionar aqui nesse segundo botão aqui em azul. Eu posso selecionar um arquivo, abrir ele ou usar o arquivo atualmente aberto. Ok. Eu estou com uma única aba aqui no AutoCAD. Ok. Para quem estiver trabalhando com AutoCAD a partir de 2016, se não me falha a memória, ele começa a trabalhar em abas. Então, eu vou dedicar para o meu software que essa aba aqui que está ativa, que é onde está o meu projeto, é a que eu quero utilizar para o meu selecionamento. E esse mesmo nome que está aparecendo aqui em cima, DVM Pro Training Card Mode, ele vai aparecer aqui para mim preenchido. Ou seja, eu estou indicando para o meu selecionamento que ele sempre deve buscar esse arquivo do AutoCAD para poder trabalhar em cima dele. Ok. Então, eu vou clicar aqui para fazer o link entre esses dois softwares, entre o DVM Pro e o AutoCAD. Ok. Então, eu estou fazendo o link entre eles e eu vou salvar esse selecionamento. Ok. Então, eu vou salvar aqui. Como por exemplo, DVM Pro Card. Então, perceba aqui que na minha pasta, no caso aqui eu estou trabalhando com o meu desktop, eu tenho dois arquivos de selecionamento. Ok. Eles não sempre vão ter que trabalhar em conjunto. Então, uma vez que você vai transferir isso para uma arquitetura ou para os nossos escritórios, para poder fazer o orçamento, para o seu instalador, para o seu projetista, procure sempre trabalhar com os dois arquivos juntos. Ok. Então, eu tenho uma extensão DVMC, que é do meu selecionamento do DVM Pro em modo CAD, e o meu arquivo DWG, que é um arquivo convencional do AutoCAD. Ok. Sempre trabalhar com eles em conjunto. Muito bem, pessoal. Então, eu já tenho um link aqui entre eles. Um detalhe aqui interessante, qualquer alteração que eu fizer aqui no desenho, eu não preciso mais vir até aqui no comando do AutoCAD para dar um salvar no desenho e salvar o meu selecionamento. Basta, vamos fazer aqui uma modificação. Ele já tem um asterisco que existe uma modificação em relação ao zoom e posicionamento. Basta eu clicar aqui em salvar, ele salva automaticamente ambos arquivos. Ok. O meu selecionamento e o meu projeto aqui em CAD. Ok. Muito bem. Um outro detalhe aqui importante, antes da gente iniciar a fazer a disposição dos produtos, colocar tubulação, entre outros, é que esse desenho, mandatoriamente, ele tem que estar em milímetros. Ok. O nosso software, ele trabalha em milímetros. Ok. E o seu projeto também, ele tem que estar em milímetros. Certo? Vamos lá, pessoal. Como que a gente descobre isso? Vamos só verificar aqui as unidades que a gente tem no nosso desenho. Ok. Pegando aqui, como por exemplo, aqui um espaço que seria para a porta, eu tenho 120 unidades, que essas 120 unidades seriam equivalente a 120 milímetros. Ok. Então, eu não preciso redimensionar. Se eu tivesse aparecendo 72 unidades, significa que o desenho está em centímetros. Ok. Ok. E se o desenho está em centímetros, o que fazemos? Simples. Você pode usar o comando de escala, no seu AutoCAD, e multiplicar por 10 vezes o seu desenho. Ok. Então, esse é um detalhe importante aqui, para a gente poder trabalhar corretamente as medidas de tubulação, e até mesmo no momento que você for inserir, o chassi do equipamento, o bloco da unidade interior ou exterior, para que seja o mais adequado possível. Ok. Da mesma forma aqui no AutoCAD, eu vou checar aqui no comando Units. Ok. Que no meu caso, a inserção de escala, também tem que estar em milímetros. Ok. Muito bem. Então, agora a gente já está pronto para trabalhar. Vamos lá. As informações que a gente precisa, então, iniciar, colocar no nosso software, a gente vai aqui no gerenciamento do nosso edifício. Ok. Você pode definir o nome do seu edifício, por exemplo. Um edifício... Exemplo. Ok. Da mesma forma que eu tive no modo Vendas, você vai inserir o nome de cada piso, a altura do piso. Ok. A altura de laje a laje. E a altura do pleno. Ok. Qual que é a diferença do pleno até a laje. Ok. Vamos revisar, então, o nosso projetinho. A gente tem aqui o projeto residencial de um apartamento. Ok. A altura total é de 2.600. E a altura do nosso forro aqui, que vai estar disponível para a gente colocar os equipamentos, é de 400 milímetros. Ok. Então, a gente vai entrar com essas mesmas informações no nosso software. Aqui, para facilitar, vocês também conseguem copiar e colar essas informações, quando são providas do Excel. Você pode simplesmente copiar e colar. Ok. Para facilitar o seu trabalho. Uma vez que, por exemplo, você esteja trabalhando com um edifício com 40 andares, 50 andares, isso pode facilitar e otimizar o seu tempo. Aqui, como tenho somente um piso, então, não tem muito segredo. Eu simplesmente vou colocar essas mesmas características da nossa planta. Ok. Então, a nossa altura total é de 2.600. Ok. E a nossa altura do forro é de 400. Ok. O espaço que a gente vai ter para colocar as unidades internas. cobertura, aqui no meu caso, não importa, porque como se trata de um edifício, um apartamento, a unidade externa vai estar no mesmo piso, então, a gente não precisa configurar a cobertura. Então, ele fica com os valores zerados. E só lembrando, novamente, a gente tem disponível a postilha que vai explicar isso bem passo a passo, bem detalhado, o nosso site Samsung Climatiza, na área de downloads. Ok. Muito bem. Vamos avançar aqui. Então, aqui, perceba que na nossa estrutura, ele já apresentou os nossos ambientes que a gente criou. Ok. Porém, falta indicar dentro do módulo, dentro desse espaço aqui do AutoCAD, onde está exatamente o primeiro piso e a cobertura, se for necessário. Mas o primeiro piso, a gente precisa indicar. Ok. Muito bem. O que a gente pode fazer, então, aqui? Então, a gente tem o nosso projetinho. A gente pode delimitar ele, selecionando essa ferramenta, que eu posso assinar lá todos os pisos, piso 1 e a cobertura, ou somente o piso 1, que é o que interessa para a gente, e delimitar uma área onde vai estar o desenho. Através de dois pontos. Um polígono muito simples, só para delimitar, que tudo que estiver dentro deste polígono aqui amarelo, que eu for inserindo de tubulação, de equipamento, ele vai entender que está dentro do piso 1. Ok. Uma vez que eu tiver, por exemplo, vários pisos, eu estiver trabalhando aqui no módulo, se eu precisar voltar, por exemplo, para o piso 1, basta eu clicar duas vezes, ele vai me dar um zoom dinâmico, especificamente onde está localizado esta área. Ok. Muito bem. Então, a primeira etapa aqui a gente já eliminou. Só lembrando, a gente entra com informações do seu projeto, características do seu edifício, você pode gerenciar a questão de unidades, e outras personalizações que você pode fazer para o seu projeto. E um outro detalhe aqui, que creio que também seja muito importante, quando a gente está trabalhando no AutoCAD, é, você seleciona o seu desenho e bloqueia os layers. Ok. Justamente para evitar que, acidentalmente, você possa estar apagando uma janela, uma parte da arquitetura, de uma parede. Então, geralmente, sempre dou a recomendação de você bloquear o layers. Ok. Com as quais você não vai estar trabalhando diretamente. Ok. Você pode fazer isso através do menu de layers, dentro do próprio AutoCAD, ou você pode utilizar esse botão aqui, que ele, além de travar os layers, vai colocar todo em escala cinza. Ok. Então, e vai do critério de cada um. Muito bem. Muito bem.